Como o Abrapak é uma casa de amigos, um lugar de questões ideológicas e voluntariado, literalmente, a gente está recebendo amigos hoje aqui. Hoje eu vou apresentar também uma pessoa de grande expressão aqui para a aviação brasileira. Posso falar isso sem medo de errar também, que também é um amigo, também é um grande amigo. A gente teve a oportunidade de se conhecer lá no finalzinho de 1995, no curso de PP, junto com o Aldo, inclusive. E, apesar de não termos a convivência frequente como seria desejável, o afeto está sempre presente. Então, o nosso convidado especial do dia é publicitário, é spotter, tirar foto de aeronaves no mundo inteiro. Ele foi diretor de comunicação e marca da Azul, foi diretor de marketing da Transbrasil e, esqueceram de colocar, mas eu conheço esse talento dele, artista plástico de primeira linha também. Autor de diversos livros sobre aviação, sobre a história da aviação brasileira e mundial. E contabilizou, ao longo da vida, como passageiro, quatro voltas ao mundo e mais de 2 mil voos em 170 linhas aéreas, experimentando 96 tipos de aeronaves, tudo devidamente registrado em diários, reportagens de revista, internet, várias mídias. Voou mais de 5 milhões de quilômetros e a sua coleção de imagens de aviação ultrapassa 700 mil fotos. Com certeza, muita gente aqui já viu alguma foto dele. Recebam calorosamente nosso amigo da Abrapac, Jean Franco Pandabetting. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos membros da Força Aérea Brasileira, uma honra ter vocês aqui hoje no Dia do Aviador, da diretoria da Abrapac, dos meus colegas, alguns amigos como a Cátia, enfim, pessoas que tiveram a paciência ou talvez sejam incautos de terem perdido tempo de me ver aqui. Mas, seja como for, é uma honra ter vocês aqui, é muito legal ser lembrado pela Abrapac e é muito especial para mim falar no Dia do Aviador, porque era o que eu mais gostaria de ser na vida. Eu sempre quis ser aviador, a miopia me impediu de ser piloto comercial. Eu operei, fiz a tal da operação da querastomia radial, mas não deu. Eu tentei, fui colega do Daniel lá na saudosa EWM, mas não consegui ser piloto. Ele deu certo, eu não. Eu acabei ficando aqui no chão fotografando, escrevendo e professando meu amor por aviação de outras maneiras. Trabalhei na Transbrasil, trabalhei na Azul e sigo trabalhando como consultor hoje de empresas aéreas e empresas relacionadas ao setor. Desde a minha residência, eu passei a morar há três anos atrás, quando eu saí da Azul, fui morar em Miami. Mas eu passo metade do tempo lá, metade do tempo aqui. E a vantagem é que, para ir de um lugar para outro, eu vou voando. Então, com isso, os números ficaram um pouquinho desatualizados. Já estou com mais de 8.300 horas de voo como passageiro. Agora são seis voltas ao mundo, porque esse ano eu dei duas. E não são voltas ao mundo para passear, são voltas ao mundo para experimentar tipos de aviões. Então, eu fiz 22 voos em 16 dias, na última volta ao mundo. Só para vocês terem uma ideia, eu chegava de manhã em um país, passava o dia no país, a noite saía para outro, e sempre tentando experimentar companhias que eu nunca tinha voado. Essa maluquice, porque isso é coisa de doido, me fez... Eu sempre levava câmera, então ia tirando fotografias. São 750 mil fotografias, tem que atualizar. Mas o fato é que essa vida inteira, são 55 anos praticamente agora, todos dedicados à aviação. As três primeiras palavras que eu falei na vida foram varig, varig, varig. Não é brincadeira? Não, não estou brincando, é sério. E eu casei aqui, atravessando a rua no aeroporto de Congonhas. Quer dizer, um sujeito que casa num aeroporto, precisa ser internado e trancafiado. Vocês não acham? Então, o que eu vou dividir agora com vocês é fazer uma rápida passagem sobre a história da aviação comercial, não do Brasil, mas no Brasil. Vocês vão ver alguns dados que são relevantes para a história da aviação no Brasil, e outros que são menos relevantes para o Brasil, mas ainda assim têm importância para o segmento como um todo. E, por falar em segmento, a primeira coisa que eu acho importante para a gente lembrar é que essa é uma indústria portentosa. Ela, se somada, empregaria 58, 60 milhões de pessoas. É uma indústria maior do que a maioria das economias do mundo. Se a aviação fosse mensurada como o produto interno bruto de um país, ela seria a sétima maior economia do mundo. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Ela impacta positivamente, ela gera riqueza na casa de 2,4 trilhões de dólares por ano. É uma indústria magnífica, sob qualquer ângulo e aspecto. São 3,1, 3,2 bilhões de passageiros ao ano, o que equivale a dizer que praticamente a cada ano metade da população, metade dos terráqueos sai do chão em um voo comercial. São 100 mil voos por dia e mais de 50 milhões de toneladas de carga transportadas. Ou seja, é uma indústria tão magnífica quanto importante. Porém, paradoxalmente, apesar de ela já ter mais de 100 anos, ela nunca aprendeu a ganhar dinheiro. Ou seja, se você faz por 100 anos alguma coisa e não aprende a fazer direito, você tem aí algum problema. E a gente que é, eu que fui funcionário, eu que fui aeroviário há muito tempo, na minha vida e vocês, em grande maioria que são aeronautas, a gente cansa de reclamar, falar, poxa, estou aqui me matando, passando o Natal longe da família. Não podiam dar uma acertada no salário? A resposta é, normalmente não dá, porque essa indústria remunera muito mal. Há exceções? Claro que há. Toda regra tem exceção. Mas é muito difícil ganhar dinheiro em aviação, no mundo inteiro. Esse gráfico mostra isso. dizer, olha só, uma indústria que em 100 anos não consegue nem fazer o dinheiro voltar para empatar com o custo de capital, o que as empresas aéreas no mundo inteiro ganham não remunera nem o dinheiro que foi colocado para elas existirem. Não é ter lucro, é só não ter prejuízo. E ela não consegue, no mundo inteiro. E no Brasil ela não consegue por causa de um negócio chamado caneta-bique. Porque a caneta-bique assinou, em algum momento, um contrato que diz que o preço do combustível aqui tem que ser o mais caro do mundo. Se você colocasse o preço do combustível aqui a patamares mundiais, da noite para o dia, as quatro principais empresas aéreas brasileiras estariam entre as mais rentáveis do planeta. Elas não são mais administradas. Elas vão contra um vento de proa fortíssimo, com tendência a furacão. Então, com uma simples caneta-bique, qualquer integrante do Estado brasileiro, não é do governo, governos são transitórios, o Estado não. Os integrantes, sucessivamente de diferentes governos, de diferentes matizes ideológicos, eles não souberam e não sabem da importância que a aviação tem. Então a aviação fica ajoelhada à mercê de políticas tolas e inconsequentes, como essa que coloca algumas das taxas aeroportuárias de navegação nos patamares mais elevados, o combustível mais caro do mundo, e isso destrói a capacidade de lucro e, portanto, de crescimento das companhias aéreas no Brasil. Não por outra razão, a gente vê, e esse gráfico mostra muito claramente, esse gráfico é um obituário. Ele mostra a enorme quantidade de empresas aéreas que esse país teve e que deixou de ter. A coisa mais importante desse gráfico é ver que as linhas não chegam até aqui onde eu estou. Elas são interrompidas. Interrompidas por desastres aéreos, como foi o caso da Noir, interrompidas por fusões e compras, aquisições, que também acontecem, como foi o caso da Tripe. Mas, no mais, no mais das vezes, as companhias que ganham asas nesse país têm as asas cortadas, porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil sobreviver nesse ambiente tóxico, em que o patamar econômico estabelecido pelo mercado e pelas autoridades faz com que seja muito, muito difícil manter uma companhia em situação rentável. A gente vê as companhias surgindo e desaparecendo uma atrás da outra. Ou, quando não desaparecem, a gente vê companhias de capital brasileiro sendo absorvidas ou ajudadas por capital estrangeiro, o que nos levaria a uma longa e tortuosa discussão a respeito daqueles que defendem e atacam isso. Mas o objetivo hoje não é criar polêmica, é celebrar o dia de vocês, aviadores. Nesses anos, nesse século, a gente viu ganhos absolutamente incríveis do ponto de vista tecnológico e de performance nas aeronaves. Quando a gente olha para trás e imagina que, em 1950, o patamar, o avião padrão de transporte, o workhorse, o cavalo de trabalho da aviação era o DC-3, e hoje você imagina que o avião que tem o mesmo papel na aviação brasileira, um A320, um 737-800, e você compara a tecnologia e a capacidade dos dois, você entende como essa indústria evoluiu barbaramente. Muito mais do que qualquer outra indústria, tirando a computação, muito mais do que qualquer outra indústria. E mais uma coisa maravilhosa da aviação. Não sei se vocês sabem, mas o setor da aviação é indutor de crescimento de 51 outros setores de atividade econômica humana. Ou seja, vocês que pilotam, mantêm ou estudam para pilotar aviões no mundo inteiro, vocês vão dinamizar, potencializar 51 outros setores da economia no mundo inteiro. Desde o motorista de táxi que os leva ao aeroporto e que recolhe o passageiro, até o dono do hotel, do restaurante, o banqueiro que financia, enfim, é uma indústria que faz a engrenagem da economia mais do que rodar, voar. Ela tem uma tremenda importância. Nesses anos, a evolução da capacidade é também outra coisa impressionante. Voltando o relógio aos 50 anos, e essa palestra volta a esse relógio aos 50 anos, a gente sai de um avião da categoria DC-7, ou Constellation, Super Constellation, que eram os aviões mais espetaculares do mundo na época. E, quando a gente compara com A380 e A350, a gente fica chocado com esse ganho incrível de velocidade, capacidade e autonomia. O que eu acho mais maravilhoso é a autonomia. Quando a gente começa a comparar o que um Super Constellation, que é esse gráfico vermelho, fazia, partindo de Viracopos, ele atravessava o oceano, chegava a Miami, mas era isso daí. E, hoje, quando a gente vê o que um 777-200 long-range, ou agora, o 350 ultra-long-range é capaz de fazer, a gente tem uma constatação incrível que, finalmente, a gente está chegando no limiar de uma fase que os aviões que vão sair das fábricas vão poder voar para qualquer destino do planeta sem escalas. Os aviões vão aguentar, os tripulantes e os passageiros, não sei, isso é outra coisa. Mas os aviões estão realmente no limiar de voar a qualquer ponto do planeta. mas vamos agora passar ano para ano lembrando aqui de como foi essa aviação. É por isso que estamos aqui, 23 de outubro, voava o 14 Bis em 1906, em 1920 nascia num voo internacional a mais antiga das companhias aéreas em operação até hoje, que é a KLM, voando um avião holandês, que também é outro motivo de orgulho para os holandeses, é uma companhia holandesa voando um avião holandês, o Fokker. O Fokker está famoso aqui no Brasil em função da TAM. E, no ano seguinte, a Varig começou a voar aqui no Brasil com um avião alemão. As origens da Varig inegavelmente são alemãs e essa foto histórica feita sobre o Rio de Janeiro mostra o primeiro avião registrado no RAP brasileiro, que é um Dornier-Wall, que em alemão Wall é Whale, baleia. Então, essa baleia voadora alemã foi o primeiro avião a transportar passageiros no Brasil em 1927. Em 1928 nasceu a gloriosíssima Panam, uma empresa que é a minha paixão, uma das minhas paixões é a Panam, porque, não sei se todo mundo sabe, mas a Panam é que criou a aviação comercial como a gente conhece. Dos uniformes navais azul marinho a batizar aviões, conceitos como escala, como ter sistema de apoio como rádio, enfim. A Panam inventou a aviação comercial como nós a conhecemos. Ela foi a proponente e primeira cliente de aviões como o Boeing 707, como o 747, que, por sinal, é o meu próximo livro. Hoje de manhã estava escrevendo a história do 747. E ela inventou a aviação como a gente conhece. É uma empresa notável. Um dia eu gostaria de escrever um livro sobre ela. E ela veio para o Brasil através de uma subsidiária chamada Panair do Brasil, que iniciou operações em 1930. Era uma empresa que nasceu com o capital da Panam. Depois ela se nacionalizou e ela foi fechada de forma fraudulenta. A gente vai ver isso em seguida. Em 1933, nasceu aqui do outro lado da rua. Aliás, não nasceu aqui do outro lado da rua, nasceu no centro da cidade, mas começou a operar em 1936 aqui no campo da VASP, futuro aeroporto de Congonhas, aviação aérea São Paulo. Fiquei feliz de saber que o senhor foi piloto lá da companhia e voou muito Serra Maica Alfa. Oh, parabéns! Mas quem pousava mais macio? É ele! Bom, em 1935, logo depois, nasce o avião que teria a maior importância relativa na história do transporte aéreo mundial, DC-3. No auge do DC-3, ele transportava mais de 90% de todos os passageiros no mundo. Dá para imaginar um tipo só transportar 90% de todos os passageiros no mundo? Um feito inigualável como esse foi feito pelo DC-3. E aqui no Brasil, um avião muito menos conhecido teve a honraria de fazer o primeiro voo internacional cumprido por asas brasileiras, que foi esse avião britânico de tela, o The Havilland Rapid, que em 1942 uniu Rio Grande pelotas a Montevideo. Esse avião aí foi o primeiro avião a fazer um voo internacional da aviação brasileira. Em 1944, com a guerra chegando no final, as principais potências aliadas se reuniram para estabelecer as regras que iriam reger o transporte aéreo quando terminasse o conflito. Levou um ano a mais para terminar a guerra. E nasceu aí em Chicago um conjunto de leis que viriam a ser conhecidas como Convenção de Chicago. E foram elas que regeram e regem até hoje os princípios geopolíticos de desenvolvimento da aviação. Quando a guerra acabou, na verdade, o mundo se viu diante da Hercúlea a gigantesca tarefa de ter que reconstruir países, sociedades, famílias e histórias pessoais desgraçadas, destruídas pela guerra. E uma das maneiras mais importantes para você construir alguma coisa é aproximar as pessoas, os bens de consumo e estabelecer as pontes que a sandice humana tinha destruído nos seis anos anteriores. Então, um dos papéis mais bonitos da aviação, justamente, foi o de pegar aviões que tinham sobrado da guerra, repintá-los e transformá-los em agentes da paz, em aeronaves e veículos que iriam promover a paz no mundo inteiro. Eu gosto muito dessa fotografia porque ela mostra um DC-3 que foi da Varig, dá para ver aí pela matrícula, mas que ele era um excedente da Força Aérea Britânica, da Royal Air Force. Então, a Varig foi pegar esse avião a preço de banana na Inglaterra, trouxe para cá, pintou de azul e branco e transportou passageiros com esse antigo transporte de guerra. No Brasil, não foi diferente. Entre 1945 e 1950, o número de companhias aéreas explodiu. a aviação brasileira teve um desenvolvimento absolutamente fantástico nessa fase, usando justamente esse incrível excedente de aviões. Você podia comprar um avião por menos de 10 mil dólares. Então, qualquer cara mais desavisado montava uma companhia aérea, porque, para montar a companhia aérea, você precisa ser realmente desavisado. Ou louco. Então, esses desavisados foram montando companhias aéreas às dúzias. E essa foto, que é do final dos anos 40, deixa isso claro. Olha quantas companhias aéreas tem no pátio aqui de Congonhas. E isso ensejou uma explosão, não apenas de oferta, como também de demanda. O pessoal, no Brasil, começou a voar, começou a ir de uma ponta a outra no país, com impactos culturais, sociais, incomensuráveis. As pessoas perguntam por que não tinha campeonato brasileiro? Por que o campeonato brasileiro só surgiu nos anos 60? Porque a aviação se popularizou nessa época. Como é que você ia fazer para um time de futebol viajar do Recife até o Rio de Janeiro para jogar uma partida? De trem? De vapor? Então, só existe futebol nacional depois que o avião aparece. Então, a paixão, a glória do Brasil, e falo isso de glória, de boca cheia, porque sou palmeirense, vou ser dez vezes campeão brasileiro daqui duas semanas. seis semanas. Não, o primeiro mundial é nosso, 51. A gente que ama tanto futebol, ou tanto quanto futebol ama aviação, a gente tem que lembrar que só existe campeonato brasileiro porque existe o avião brasileiro. Antes do avião, da aviação, de se popularizar, não tinha campeonato brasileiro, que é Rio-São Paulo no máximo. Mas o incrível é notar que 23 empresas foram fundadas em 61, em curtíssimo espaço de 16 anos, dessas 23 empresas fundadas, duas sobreviviam. Olha só, esse gráfico mostra as companhias que surgiram e desapareceram. Não é uma coisa incrível? Realmente não é uma coisa para desavisados? Tem aquela piada, quer ficar milionário? Abra uma companhia bilionário que você vai ver só. Você vai passar de bilionário para milionário. Enfim, explosão, crescimento e consolidação do setor. A gente vê que, em 66, a gente tinha cinco companhias aéreas no Brasil. Olha que coisa incrível, que incrível mortalidade. Em 46, surgiu uma companhia que é absolutamente incrível, a Real. Pouca gente se lembra dela, pouca gente dá o devido valor a ela. Mas alguém aqui seria capaz de dizer que a maior empresa que o Brasil já teve na história, quando comparado ao restante da aviação mundial, foi a Real Aerovias? Sétima maior do mundo. Foi muito, e era muito maior do que a Varig, quando a Varig a absorveu. A Real tinha mais de 100 DC-3, quando as maiores frotas no Brasil não passavam de 40 aviões. é um dos anúncios. É isso aí. A vantagem é bem assim. Essa é uma história que merece ser contada também, porque ela é absolutamente incrível, não dá para falar muito sobre ela. Em 46, outro feito notável. Esse avião maravilhoso, Constellation, atravessou o Oceano Atlântico e a Panair do Brasil foi a primeira empresa a pousar no aeroporto de Heathrow, que era um aeroporto novo em Londres, que estava substituindo um outro aeródromo que se chamava Croydon, que deixou de ser o aeroporto oficial de Londres e foi substituído por Heathrow. Alguns de vocês aqui já conhecem muito bem esse aeroporto, devem ter pousado lá dezenas, centenas de vezes. E já que o assunto é a Inglaterra, em 1952, a Inglaterra deu ao mundo as asas propulsadas, tracionadas a jato, com o belíssimo e elegantíssimo Comet. O Comet colocou o mundo na Era do Jato em 1952, porém, no dia 10 de janeiro de 1954, ele apresentou um pequeno defeitinho que basicamente consistia, na parte de cima dele, rasgar e ele se dividia no céu como uma melancia tirada do 18º andar na calçada. Enfim, estou querendo ser cômico com um assunto que não tem humor nenhum, mas esses aviões simplesmente se fragmentavam em pleno voo porque eles pagaram alto preço de ser pioneiro. A metalurgia ainda não sabia quais eram os efeitos da pressão, da compressão, dilatação nas fuselagens e eles simplesmente se rasgavam durante o voo. Essa dianteira tecnológica dos ingleses foi perdida para os norte-americanos quando a Boeing, que tinha experiência em fazer grandes jatos quadrimotores ou hexamotores, como o caso do B-47, deu o surgimento ao avião que viria a ser conhecido como 707. Com o 707, o mundo passou a se mover, se movimentar na velocidade do jato. Foi este avião e nenhum outro que popularizou as viagens intercontinentais, mudou toda a equação econômica das companhias e começou um processo que seria amplificado com a entrada em operação do Jumbo, que é o processo de encolher o planeta. Se antes desse avião você levava 18 horas para voar de Londres para Nova York, com esse avião a conversa passou a ser 6 horas e meia, 7 horas. Isso mudou economicamente as companhias, reduziu o preço das passagens e fez com que a classe média dos países envolvidos pudesse voar internacionalmente. E isso mudou o planeta. Todo mundo aqui já viajou para o exterior, acredito eu, todo mundo sabe o quão diferente voltou depois de ter feito a primeira incursão para fora do país. Acabando com outras indústrias, que é uma coisa da tecnologia. Ela surge, ela cria, mas ela destrói com a mesma intensidade. Eu sou da época que saí a sexta-feira alugar a fita de vídeo, no vídeo-clube. Não é? Eu sou velho e escola? Pois é, eu sou 64. Eu sou 64, eu tenho uma coleção de DVDs que ninguém toca. Meus filhos ficam olhando e falam, pai, baixa no Netflix, para que você guarda essas caixas? Então, o avião começou a mudar o planeta mais rápido do que qualquer outro. Em 1954, nasceu no interior de Santa Catarina, uma companhia que eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu cresci dentro dela. Eu fui criado pelo Omar Fontana, fundador da Sadia, Futura Transbrasil, e eu tenho essa companhia num lugar muito especial no meu coração. E, em 1955, a Varig, que a gente sempre admirou e tanto conheceu, passou a ser a Varig da qual a gente se lembraria, que é uma Varig glamurosa, que tem um serviço de bordo espetacular, porque, em 1955, a Varig, que era uma companhia como qualquer outra empresa aérea no Brasil, comprou os Constellations, ganhou o direito a vapa em Nova York, e, ao competir com a Pan-American, fez um serviço melhor do que o da Pan-American, enfrentou os Yankees poderosíssimos e imbatíveis, aqueles gaúchos grosso lá do interior do Rio Grande do Sul, de Bagé, Santa Maria, Livramento, aqueles malucos vieram e dominaram o mundo com classe e categoria e um serviço de bordo esmerado. E essa história começou com o Constellation. Em 1958, a Pan-American inaugurou o primeiro serviço a jato transatlântico com Boeing 707, em outubro. Duas semanas antes, o Atlântico do Norte tinha sido vencido na primeira travessia sustentável a jato pelo concorrente inglês, que era o Comet, voando para a empresa aérea britânica chamada Boak. Só que, para todos os efeitos, o Comet é um avião que ficou no caminho da história e o 707 não. Cem Comets foram produzidos e mais de mil 707 foram entregues, sem contar as versões militares. Então, repito, esse avião 707 foi o avião que mudou o planeta. Com a chegada do 707, a aviação começou a mudar na mesmíssima velocidade. Começou a se transformar na velocidade do jato. Em 1958, chegou o primeiro avião tracionado por turbinas no Brasil, ainda que seja um turboélice, eram turbinas, e é esse avião aqui, o Sierra Romeo Charlie. Não voou esse aqui não, não é, comandante? Só passageiro? Nem passageiro. Nem passageiro, está bom. Mas, muita gente voou no Viscount, no Visconde inglês, que é um avião rápido, seguro, muito elegante para a época, o primeiro turboélice brasileiro. Mas, logo em seguida, em 1959, a Bariq trouxe o Caravelle. Ah, o Caravelle. Era um jato, um bi-reator francês, elegantíssimo, belíssimo, e que não fazia as crianças em volta do aeroporto dormirem até ele decolar. Porque esses dois motorzinhos, os Rolls-Royce Avon aqui, trincavam a obturadura, a obturação, quando chegava muito perto. Era uma barulheira de espantar cachorro, era uma coisa impressionante. Minha mãe não me colocava para dormir antes do Caravelle decolar, e não estou brincando, é sério. E, em 1959, nesse mesmo ano, profico ano, em 6 de julho, surgiu o que, para mim, é a maior invenção brasileira na aviação depois do 14 bis, que é a ponte aérea. Pouca gente sabe, mas a ponte aérea foi inventada no Brasil. As pessoas pensam que a ponte aérea foi copiada do Nova York, Washington, Paris, Londres, Madrid, Barcelona. Não, 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 não. A ponte aérea nasceu atravessando a rua aqui em Congonhas. Quando os gerentes de VASP, Cruzeiro e Varig, se uniram contra a Real, porque a Real estava crescendo muito agressivamente. Os três se uniram e falaram, pô, nós temos três aviões indo para o Rio, às vezes sai vazio, vamos coordenar. O teu sai agora, o outro sai daqui 15 e o teu sai daqui meia hora. E como é que faz com as passagens? Não, a gente vai pondo o pessoal para dentro, no final do dia a gente faz a conta de acertos, de perdas e ganhos, divide a receita e pau na máquina. prosaico e simples assim, deu certo e foi maravilhoso enquanto durou. Durou exatamente 40 anos. Em 40 anos, o Rolim, brigando com a Varig, cutucou demais a Varig, canhedo, aquela confusão, acabaram com a ponte aérea. A TAM entrou e todo mundo sabe o que aconteceu com o sucesso da TAM e o sistema de você viaja no primeiro avião disponível, que era mantido até então entre VASP, Transbrasil e Varig, acabou. E aí a gente passou a ter ligações frequentes, mas não mais ponte aérea. Naquela época, você comprava uma passagem da Varig, subia no avião da Transbrasil e ia embora. Comprava o bilhete da VASP, embarcava na Varig e pau na máquina. Era muito bom para nós, passageiros. Era bom para todo mundo, acho que não tem ninguém que não gostava. Em 1960, chegou o primeiro 707 no Brasil, que era esse da Varig. Dava para falar tanta história desse avião? A que eu mais gosto é a seguinte, está vendo essa faixinha vermelha aqui? Os gaúchos falavam que isso aqui era para equilibrar o jogo, porque o avião era azul, branco e preto, que eram as cores do Grêmio. E o Rubem Berta pintou o vermelhinho para não ficar chato para os torcedores do Internacional. Mentira, pintou o vermelho para o pessoal de terra não sair andando e entrando no motor ligado, que foi uma coisa que só a Varig fez no mundo. E o Delfim Neto falava que se só existe no Brasil e não é jaboticaba, é besteira. Foi uma besteira. Viracopos é inaugurado em 1960. O primeiro que responder por que inauguraram o Viracopos em 1960 ganhou um livro da Varig de presente. Por que o Viracopos foi inaugurado em 1960? 4, 3, 2, 1. Porque, antes de Viracopos, abrir a pista não tinha alternado para o Galeão. Então, o Brasil não podia receber jato internacional nenhum. Você não pode receber um jato em um aeroporto se você não tem um alternado para esse jato. A Força Aérea Americana escolheu o lugar que tinha o melhor microclima do mundo, Campinas, colocou e mandou construir 3.700 metros de pista lá, que é no meio do nada, até hoje. Campinas continua sendo no meio do nada. Longe de São Paulo. Continua sendo. E aí, em 1960, abriram as pistas de Viracopos. Quando abriu o alternado, o Galeão passou a receber jato. Não é incrível? Porque todo mundo pergunta por que o aeroporto de São Paulo fica a 100 km de São Paulo. Ele nunca foi ao aeroporto de São Paulo. Ele foi alternado ao Galeão. Acho incrível essa história, acho incrível para que a gente saiba. Em 1961, como eu estava falando, a Varig absorveu a Real e passou a ser empresa líder do Brasil. Até 1961, ela não era. A Real era maior que a Varig. A gente esquece disso. É uma coisa notável na história. Em 1962, chegou o meu queridinho, o Lockheed Electra, que foi um avião que a Varig recebeu a contragosto. Ela não queria o avião. Ela só recebeu porque, por contrato, a Real, que tinha comprado o avião, tinha que receber os cinco aviões que ela tinha comprado. O Omar Fontana, que estava associado a Real e, de quebra, ficou associado à Varig. Nesse período, foi mandado para os Estados Unidos para cancelar o contrato, não conseguiu. A Varig recebeu os Electras muito contrariada e o resto é história. Fez a maior festa quando o avião se aposentou. Em 1963, chegou um dos mais elegantes, icônicos e importantes aviões da história, Boeing 727, do qual 1.852 cópias foram produzidas. Foi, até muito pouco tempo atrás, o avião mais vendido da história. E esse avião mudou o mundo à sua maneira porque foi ele o principal responsável a levar a aviação a jato para cidades de médio porte em rotas de curta e média distância. Se o jato revolucionou as viagens intercontinentais, com aquela geração de DC-8707, o 727 e o seu irmãozinho menor, o 737, fizeram isso a partir do começo da primeira metade dos anos 60. E a cliente lançadora foi a Lufthansa. Em 1965, uma das páginas mais tristes da história da aviação brasileira ocorre quando a panela é fechada de forma escandalosa numa dobradinha infeliz do governo brasileiro e da concorrente Varig que urdiu esse plano de fechamento da Varig. É uma página triste não apenas quando a gente olha para o drama que os milhares de colaboradores e suas famílias da Paner tiveram que passar, mas quando a gente pensa que esse é um país que a gente não quer. A gente não quer um país em que governo e iniciativa privada se unem para destruir um concorrente. Isso não pode um lugar civilizado nenhum do mundo. Mas, ok, todo mundo tem uma historinha meio esquisita, então, bola para frente. Em 67, o Boeing 707 passou pela marca de mil aeronaves produzidas, o primeiro jato a chegar nessa casa, lembrando que ele entrou em operação apenas nove anos antes, o que vale dizer que aproximadamente 100 aviões como esse foram entregues por ano. É um número realmente incrível. E, em 68, nasceu a RIM, Rede de Integração Nacional, que salvou a aviação brasileira acrescentando 1% no preço de todas as passagens. Sempre que você comprava uma passagem, 1% ia para as empresas que integravam a RIM, Rede de Integração, que era uma rede que unia as cidades e destinos mais esquecidos, mais longínquos do Brasil. Era um subsídio que não era dado pelo governo, era dado pelo passageiro. quando o passageiro comprava a passagem para a Vovapariz, 1% ia para RIM. E isso fez com que empresas como a Paraense pudessem continuar voando e unindo esse país de proporções continentais. Porque tem uma outra coisa que a gente esquece. O Brasil é um país do tamanho de um continente que não tem trem e não tem estrada. O que salva o Brasil e integra o Brasil até hoje é o avião. Por isso que eu digo que a aviação é importante no mundo inteiro, é fundamental aqui. E agora, sexta-feira, agora, nessa próxima sexta-feira, a gente vai ver o aniversário de 50 anos do voo do Bandeirante, do Bandeco. Quem aqui voa o Bandeco? Bom, vamos fazer o seguinte? Você não. Vou na Váspera, Serra Bravo, Alfa, Bravo, Charlie, até o Juliette. Todos eles. Até o eco. Bom, Bandeirante, muita gente, quem não sabe de aviação fala mal do Bandeirante. Quem conhece um pouquinho sabe o quão maravilhoso, fundamental, polivalente e seguro esse avião foi. Então, eu fui convidado, estou tentando ir sexta-feira na festa que a Embraer vai fazer em São José, mas não sei se vai dar tempo. Em 69, nasceu, talvez, muita gente considera ele o mais belo. Tenho, tenho minhas dúvidas, mas ele é maravilhoso, nasceu, o Concórdia, porque no final dos anos 60, o mundo estava diante de uma bifurcação. Qual seria o futuro da aviação? Seria maior capacidade ou maior velocidade? Norte-americanos apostaram e construíram um avião de maior capacidade, o 747. Europeus foram para a velocidade e construíram o Concórdia. Quem ganhou a parada? Enfim. E nesse mesmíssimo ano, em 9 de fevereiro, ah, não, tem mais essa antes. Olha lá, pode enxugar a lágrima aqui, não tem problema. Chegou, chegaram, no mesmo dia, Serra Mike Alpha, Bravo Charlie Delta, passaram dando o rasante aqui em cima da pista de Congonhas. Os quatro primeiros 737s da VASP queriam mudar a história da VASP e mudar a história da aviação brasileira, porque eles foram, sim, os polivalentes, os aviões que carregaram por décadas, os passageiros no Brasil, quase que de forma unipresente. Teve realmente uma época que, se você voava no Brasil, a chance de você voar num 737 era muito grande. Mas, mudando de década e mudando de escala, a introdução dos primeiros widebodies, os aviões de fuselagem larga, deu outro salto para a aviação incrível. Antes dos aviões de fuselagem larga, o Jato 707, eles tinham um custo por passageiro, que eu vou dizer que esse custo, para vocês entenderem, tinha um coeficiente de 100. Para transportar um passageiro um quilômetro, custava, para as companhias aéreas, num 707 ou DC-8, 100. Quando o 747 entrou, esse custo caiu para 70. reduziu 30%. O que as companhias aéreas fizeram? Reduziram o preço da passagem. O que acontece quando você reduz o preço de um bem de consumo? Explode. Então, com a introdução do 747 em 70, a aviação comercial no mundo explodiu, deu surgimento a outros widebodies, como o DC-10 e o Tristar, e, com isso, a aviação foi mudando incrivelmente. Eu falei que os Estados Unidos escolheram o caminho do tamanho, é verdade, mas eles não esqueceram o caminho da velocidade. Até 1971, a Boeing estava realmente comprometida em produzir seu supersônico, que era o Boeing 2707, que era um avião para voar a Mach 3, três vezes a velocidade do som, transportando de 250 a 300 passageiros ante os 100 passageiros que o Concorde transportava. Só que o desenvolvimento era tão oneroso, tão fantasticamente caro, que, pela primeira vez em décadas, o governo emprestou dinheiro para uma empresa privada desenvolver o avião. E, em 1971, os congressistas norte-americanos... Não, mas foi quase a mesma coisa. Esse avião foi caríssimo. E ele está aí nesse desenho de como ele ficaria se fosse o avião presidencial norte-americano, o Air Force One trisupersônico. Mas, em 1971, a Boeing cancelou o 2707 porque ela apostou que o caminho era a capacidade, não a velocidade. No ano seguinte, o milésimo 727 foi encomendado e ele viria a ser o grande best-seller. Em 1972, o primeiro avião, esse aqui, o A300, que viria a ser... Eu estou aqui no meio de aves de plumas encarnadas, não tem que falar bem do Airbus aqui, porque a Abrapá que tem um matiz vermelho inegável. Mas, voou o primeiro Airbus. E pouca gente sabe que é uma das primeiras companhias no mundo a comprar o Airbus, é uma brasileira chamada Transbrasil, que encomendou dois e o governo brasileiro falou nananina não. Aqui, você não vai meter a colher porque essa colher aqui é da Varig. Enfim, não deixou a Transbrasil comprar, mas essa também é uma outra história. Porém, deixou a Transbrasil comprar o Bandeirante. E esse é o outro pioneirismo da companhia. Foi a primeira empresa aérea a comprar um avião produzido, construído, projetado, voando o TBA. Eu já tinha dito para você, para você parar com isso. Uma melada. Mas vou no TBA? Barbaridade. Enfim, a Transbrasil tem isso, que é uma página linda dela. Ela foi a primeira a comprar um avião brasileiro, a primeira a operar um avião brasileiro. A Transbrasil criou o fabricante civil Embraer. Até então, o Bandeirante era apenas uma aeronave militar e a Transbrasil comprou o primeiro Bandeirante e pôs para voar. Só que, nesse ano, auspicioso, o mundo foi dizimado, e a aviação em particular, pelo oil shock, pelo choque que os sheikens deram. Quando eles subiram absurdamente o preço do combustível, até em retaliação, a guerra que eles tinham acabado de perder contra Israel. E, com isso, todos os aviões das gerações anteriores começaram a ficar caros demais para voar. Isso matou o Concórdia, isso derrubou os aviões mais antigos como os Caraveles e os BACs. E, nesse ano tão importante, a gente sofreu também o que viria a ser, por muitas décadas, o mais trágico e mais emblemático acidente da aviação, que foi a perda do voo 820 nos arredores de Paris, num acidente que mudou os patamares de segurança e que, infelizmente, ocorreu por razões que não podem ser publicadas, mas que eu sei quais são e que, acho que, próximamente, eu vou publicar. Esse avião não foi derrubado por incêndio no banheiro. Não. Incêndio em lixeira derrubou, e há dúvidas, apenas um avião que foi um DC-9. Esse avião foi derrubado por um outro fator, uma outra fonte de fogo que não estava no banheiro, estava no porão. E, de novo, numa página horrorosa da história, houve um colúio entre a Varig e o governo para abafar as causas reais desse acidente. Para quem duvidar, a Varig tem todos os seus acidentes catalogados numa sala, com o file de cada acidente, menos um. Este. Não é engraçado? Brasil. Em 1974, numa página mais feliz, o DC-10 entrou para a aviação brasileira e o Brasil entrou para a geração Wide Body. E, nesse ano, foi quando o Brasil começou a receber os primeiros 747. Porque, uma coisa que a gente esquece, a Varig era tão protegida pelo governo que as empresas que tinham DC-10 e 747 só puderam voar para o Brasil com esses aviões quando a Varig recebeu os deles. então ninguém voa de 47 ou DC-10 no Brasil antes da Varig receber. Não é bizarro? Brasil? Iu, 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 iu. Tá bom, ok. Em 1975, a Varig, que já era poderosa, trouxe uma outra razão para se tornar hegemônica, que foi a compra, a aquisição da Cruzeiro, que ela, muito sabiamente, soube manter e preservar como uma segunda marca. Em 1976, o Concorde fez o seu primeiro voo transportando passageiros, entrou em serviço simultaneamente no mesmo dia, decolando na mesma hora de Paris e de Londres. O avião que decolou de Paris veio para o Rio, o avião que decolou de Londres foi para Bahrein, e aí o mundo passou a ficar supersônico. Em 1976, uma das páginas mais lindas da nossa história foi a criação do CITAR, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional. O governo brasileiro preocupado com a diminuição de cidades servidas dividiu o país em cinco regiões e convidou empresários para constituir cinco empresas diferentes, cada uma com praticamente exclusividade nessas regiões. E surgiram cinco empresas que ficariam famosas e grandes. Tabavotec, Nordeste e Rio Sul e Abrapaque, Atão. Uma região aqui. Eu estou te enchendo mesmo, Daniel, você sabe disso. E a coisa mais legal é imaginar o seguinte, antes do CITAR, de novo, vale o livro, qual é o número de cidades servidas por transporte aéreo regular que foi mais alto no Brasil? Alguém é capaz de chutar, mais ou menos? 357 cidades em 1957 eram servidas por voos regulares. Antes do CITAR surgir, qual era o número de cidades servidas? 60. Então, o CITAR resolveu um problema de integração nacional. Ele fez com que um número muito grande de cidades passasse a voltar a ter aviões. Foi o governo, o governo brasileiro, sistema integrado de transporte aéreo regional. E com isso surgiram as companhias regionais que foram convidadas a comprar o bandeirante, catapultando as vendas da Embraer e tudo se encaixou maravilhosamente. Por falar em encaixe, esse encaixe não é maravilhoso que aconteceu em março de 1977, quando um jumbo tentou encaixar no outro com resultados trágicos. Foi o pior acidente da história. Em 1978 aconteceu uma enorme mudança. Preciso acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Hein? Não, aqui... É? Em 1978 aconteceu uma tremenda mudança, que foi a desregulamentação nos Estados Unidos. Essa foi a maior mudança na aviação depois da invenção da ASA. É difícil explicar, em poucas palavras, o tamanho do impacto que desregulamentar a aviação teve nos Estados Unidos teria naquele país em primeiro momento e em segundo momento em escala global. Mas, para resumir, em dez anos, num mercado consolidado como o norte-americano, o número de passageiros cresceu 55%, os preços caíram 20% e isso gerou no bolso dos passageiros uma economia de praticamente 20 bilhões de dólares. A aviação mudou da noite para o dia e não foi com tecnologia, foi com uma caneta-bique, foi por decreto. O decreto dizia o seguinte, vocês aí que são crescidos e vacinados, donos de companhias aéreas, vocês podem voar para onde vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, com o avião que vocês quiserem. Só precisa ver se tem capacidade e alguma restrição operacional. Se não tiver, pau na máquina, amém, Jesus, pode voar. Surgiram companhias, operadores, fundiram-se, se perderam, enfim, foi uma lambança total. O resultado é que isso mudou e fez surgirem empresas absolutamente notáveis como a Southwest. Eu não falei antes que é muito difícil ganhar dinheiro na aviação? Vocês sabem qual que é a única companhia que deu lucro desde que foi fundada até a semana passada? Na história? Ups! Essa aqui, a Southwest. Ela não teve lucro em três trimestres na história dela. O resto foi lucro. E o que ela fez? Ela inventou o low-cost, low-fair. Seguindo essa linha de abertura política, comercial, porque, ainda que o capitalismo não seja perfeito, ele é muito melhor do que a ideologia contra a qual ele compete, o capitalismo e a abertura de mercado voltou a funcionar com o acordo de céus abertos. A mesma coisa que tinha acontecido nos Estados Unidos aconteceu no tráfego aéreo entre Holanda e Estados Unidos. eles permitiram o tráfego desobstruído entre Estados Unidos e Holanda sem qualquer restrição. E isso catapultou o mercado de tal maneira que permitiu uma praticamente extraoficial fusão entre KLM e Northwest. Também com impacto extraordinário. Em 1980, a Cruzeiro recebeu o primeiro A300 e eu nunca vou esquecer no dia 7 de julho de 1980, uma manhã gelada e azul. Eu, que tinha 16 anos de idade, peguei um ônibus em casa, vim aqui para Congonhas e fiquei vendo este avião, Charlie Lima Alpha, fazendo toques e arremetidas aqui em Congonhas. Para o moleque de 16, míope, nerd, ver um A300 ficar fazendo 16 toques e arremetidas em Congonhas. Vou falar uma coisa, era melhor que sexo. No ano seguinte, a melhor coisa que eu fiz com roupa foi ver esse avião pousar em Congonhas. No ano seguinte, o Brasil deu um passo largo. Ah, quem é que não quer ter um 747? Foi quando chegou em fevereiro, quando chegaram em fevereiro, os três 747 200 da Varig. essa época em que todo brasileiro tinha orgulho do país por diversas razões, aeronauticamente também, que era ver um jumbão desse da Varig indo para Paris, Frankfurt, Roma, Nova Iorque. E, no ano seguinte, infelizmente, outra razão de orgulho que foi o Brasil era um dos poucos países do mundo que recebia um supersônico, tinha um voo supersônico em 1982 por causa da crise, a crise no Brasil. A Air France cancelou os voos para cá, porque a rota não dava dinheiro, e transferiu a sua capacidade supersônica para o mercado de Nova Iorque e passou a ter voos diários, ou continuou a ter voos diários e usar o Concorde em charters. Em 1983, essa foto foi o que fiz, a Trans Brasil trouxe para o Brasil a terceira geração de jatos ao receber seus primeiros Boeing 767. E essa figura que está aqui é o comandante Felipe Wagner, que foi o primeiro comandante da Trans Brasil a checar no 67. Por isso que estou contando, porque o auditório da Abrapac é uma homenagem a esse aviador e quem teve a sorte de conhecê-lo como eu, esse cavalheiro que foi Felipe Wagner. No ano seguinte, aliás, no mesmo ano, em 1983, voou um avião espetacular, que a gente às vezes tem dificuldade de reconhecer o quão importante ele foi para a Embraer, mas voou o primeiro avião comercial pressurizado, comercial não, o primeiro airliner, o primeiro avião para companhias aéreas pressurizado, que foi o Brasília, o primeiro pressurizado foi o Xingu. Mas voou o Brasília e é um avião que teria um papel muito importante na Embraer. Ele deu continuidade ao legado do Bandeirante e preparou, capacitou a empresa para investir nos seus primeiros jatos, que, na verdade, tem absolutamente o mesmo nariz e a mesma cauda do Brasília. Se a gente for ver os RJs, eles são quase que Brasílias a jato. Em 1984, o governo começou a acordar para a necessidade de abrir o mercado para a competição e permitiu a VASP voar para a Arubia, Transbrasil, por Orlando, ainda que em caráter charter. Tem alguém aqui que voou a 300 da VASP? Vai tomar uma microfonada na orelha, se falar. E, em 1985, outra mudança fundamental, a inauguração do aeroporto de Guarulhos. Por que fundamental? Porque existia uma coisa bem esquisita no Brasil. O maior mercado gerador de passageiros era São Paulo e o grande aeroporto internacional do Brasil era no Rio de Janeiro. Então, quem é paulistano, como eu lembro, quer dizer, eu nunca vou reclamar disso, mas a maioria das pessoas reclamava de ter que pegar um avião daqui para o Rio para daí pegar um voo internacional. Eu adorava, porque não voa mais no meu log, mas eu não sou típico, não. Em 1986, no ano seguinte, a gente começou a ver algo que seria o início do fim das companhias aéreas brasileiras como nós as conhecíamos, que foi o crescimento das pagelanças econômicas, das soluções não ortodoxas, intervencionistas de um Estado canhestro e desastrado, que usou essa incompetência toda para tomar decisões popularescas, como o Plano Cruzado, e que começaram a erodir, destruir as finanças das companhias aéreas brasileiras. Então, o Plano Cruzado, só para vocês terem uma ideia, congelou os preços, mas não congelou os custos. Então, da noite para o dia, essa equação se desequilibrou de tal maneira que as companhias aéreas brasileiras rezavam para não vender passagem. Não estou brincando, porque cada passagem vendida era um prejuízo astronômico, porque transportar um passageiro trazia um resultado muito menor do que o custo para transportá-lo. E a debacle, o ocaso de VASP, Varig e Transbrasil tem origem em 86 com o Plano Cruzado. As três tomaram um tombo tão violento que elas nunca mais levantaram. em 87, olha o homem aqui, em 87, a Votec foi adquirida pela TAM e virou Brasil Central. E quem foi que fez o anúncio à campanha de lançamento? Quem? 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 Ganhei uma! Ganhei uma! Nesse dia, maio de 87, eu fui de carona com o comandante Rolim e filmei, a gente fez um filme lá no aeroporto de Viracopos. Isso foi legal, eu trabalhava como publicitário, eu trabalhava para a TAM na época, mas o mais legal foi voltar para Congonhas no Jump City do Lima, Alfa Lima, com o Rolim pilotando. Ele fez uma decolagem americana, recolheu, passou a pista inteira a 10 metros de altura, chegou no final e... Ah, foi demais. Da série Melhores Coisas que eu fiz com roupa. Bom, é o que eu vi alguém fazer, eu não puxei manche nenhum. No ano seguinte, dentro desse clima de abertura, nasce a Total, uma empresa regional que teria muita importância no Brasil, nasceu lá na Pampulha, uma empresa tipicamente mineira, que unia principalmente as três cidades mineiras, começando com B, que é Berlândia, Beraba e a bosta de Tio Aflotone. Isso é uma piada velha. Agora, sem graça nenhuma, em 88, 1747 da Panã, novembro 739 PA, levava, sem saber, na sua barriga, uma bomba que explodiu e esse avião choveu em cima de uma pequena cidade na Escócia chamada Lockerbie. E a nossa querida, emblemática e fundamental, Panã, começou a quebrar definitivamente nesse dia. E essa foto mostra o nariz do clipper Made of the Seas repousando num pasto lá na Escócia. No ano seguinte nasceu a Pantanal, outra regional, outra companhia que nasce e que mostra que lentamente havia uma abertura na aviação comercial brasileira, ventos de renovação começavam a soprar e, quando a década chegou, impressionante, não é? Foto feita aqui, ah, foto feita aqui em cima. Eu venho muito aqui para o hotel, pago uma diária num quarto aqui desse hotel do Slavieiro e fico pendurado na janela onde dá para fazer fotos como essa. Não, não, estou brincando. Faço isso sempre. Estou sempre aqui. Essa foto, que parece feita em outra era, a era da glaciação, etc., etc., entre as guerras púnicas e o período do Pristocênio, essa foto foi feita em 1900 e... Ela é de 90, provavelmente. 99, porque tem o tan aqui. Quem diria, assim, morreu, 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 foi vendida. Como conhecemos, não sobrou nenhuma. Em 90, nesse mesmo ano, chega o Jato de Congonhas, MRA, está aqui, Mike Romeu Offa, que foi um avião que teve, para a TAM, uma importância que acho que a TAM nunca vai conseguir reconhecer, até porque ela tem vergonha do avião quando devia ter orgulho do avião. A TAM é o que é por causa do Fokker 100. E esse avião foi o avião que fez com que a maioria dos passageiros que antes eram fiéis à Varig passassem a experimentar a TAM e mudassem sua preferência. Então, o avião que construiu a TAM é o Fokker 100, a despeito dele ter, injustamente, uma fama ruim no Brasil. Em 1990, começou a Era Collor, um novo presidente com uma nova mentalidade, não estou aqui julgando ideologicamente ele, mas ele deu uma grande contribuição para o país, que foi simplesmente abrir o país. E essa abertura se refletiu também na aviação. E, quando essa abertura aconteceu, a VASP foi privatizada e, mais importante do que isso, na 5ª CONAC, na Conferência Nacional de Aviação Civil, que ocorreu em outubro de 1991, no hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, o governo brasileiro desregulamentou a aviação. Exemplo do que os Estados Unidos tinham feito em 1978. A 5ª CONAC falou – Ae, pessoal, vale tudo. O Rolim falou – Como assim? Pode ter jato da TAM voando para Brasília sem passar para o Ribeirão? Pode. O canhado da VASP – viria a ser o canhado. Não, o canhado da VASP – pegou e falou – Posso levar para Bruxelas? Pode. Posso levar a Taíde para Treze? Pode também. Enfim, mas aí... Só alguns entenderão. Só a turma do cabelinho branco vai entender. Moçada, depois vocês gulgam a Taíde para Treze para vocês verem o que é. Que era simplesmente um luxo. Ele tinha um microfone de ouro igual ao Frank Sinatra. O cara não é brincadeira. Mas, no ano seguinte, em 1991, a gente teve... O Brasil estava começando a se abrir quando o mundo se fechou. Estourou a Guerra do Golfo e, com a Guerra do Golfo, veio uma recessão brutal. Brutal quanto, Panda? Eu fiz um voo da Lufthansa em fevereiro de 1991 com quatro passageiros. Eu era um dos quatro. As pessoas pararam de voar. As pessoas que tinham medo de voar em qualquer companhia não chegavam perto de um avião da Panam e ela fechou no final desse ano. Não tinha passageiro. Desapareceram. Quatro de dezembro a Panam ficou no chão. A bomba em Lockerbie, em 88, e a Guerra do Golfo, terminaram por cravar os últimos pregos no caixão da Panam. E, em 7 de janeiro de 1992, eu chorei nesse dia, não estou exagerando, eu chorei, porque esse foi o último dia que um Electra transportou passageiros pagantes aqui em Congonhas e ele sempre foi e sempre será o meu avião preferido. Chorei e fiz vários quadros. Em 92, a gente mandou o Collor para onde ele deveria ter ido, levando a Rosane junto. E o país começou a melhorar no sentido de a gente imaginar que um governo incompetente, desonesto, foi afastado por vontade popular. Enfim, falar muito de política complica, mas essas mudanças que foram acarretadas ou consequências da saída do Collor trouxeram alento e alívio para as companhias aéreas, porque vocês não devem lembrar, alguns não sabem, como foi difícil ganhar dinheiro nessa época, porque durante o período de impeachment a economia brasileira desacelerou quase que igual ao que está desacelerada hoje. Essa pasmaceira, essa falta de vontade, essa insegurança de investir foi algo absolutamente corrente na época que o Collor era presidente no impeachment. E essas dificuldades levaram, por exemplo, a moratória. A VASP chegou um dia para os seus credores e falou não pago mais. Aí os donos de avião falaram como assim? Tem que pagar todo mês. O leasing, o aluguel dos aviões, falaram não ter dinheiro, não vou pagar. Da noite para o dia, esses credores entraram na justiça e retomaram metade da frota da VASP. Essa foto foi o que fiz em Viracopos. Tinha 30 jatos 737 da VASP estacionados lá. Foram tomados judicialmente da noite para o dia. Foi terrível. Mas, esses ventos de renovação fizeram surgir empresas novas como a Aerovias, fizeram a Embraer ser privatizada e salva. Ela foi salva porque foi privatizada e fizeram com que o ambiente de negócios do país retomasse. Olha lá. Separa, hein? Não vou falar nada, hein? Tá bom. Vou, o SCU? Também? Esse aqui tem uma história triste. Ele ficou numa praça lá em Recife no dia 11 de novembro. Bom, então, deixa eu pular de pátria. em 1995 surgiu a Passaredo, outra empresa regional, o que mostra que a economia começava a se movimentar, os empresários começavam a acreditar novamente no país. Nesse mesmo ano surgiu a InterBrasil, que era a regional da Transbrasil, e no ano seguinte a gente teve a perda do Fokker C em Congonhas, que foi um evento incrivelmente traumático para todo mundo, de dentro e de fora da aviação, emblemático porque foi a empresa que mais crescia, mais aparecia na mídia, em que foi um acidente fatal, o primeiro de grave, primeiro não, mas um acidente de graves proporções no coração da cidade mais populosa do mundo. E esse acidente foi o que começou a marcar a imagem do Fokker 100 no Brasil. E começou a colocar uma série de dificuldades que a TAM até então não tinha. Em 1997, também enfrentando dificuldades, a McDonnell Douglas foi comprada pela Boeing. Era como se, por exemplo, o Palmeiras comprasse o Corinthians. Eles eram os maiores concorrentes. não da mesma categoria, sendo que Palmeiras é Boeing e McDonnell é Corinthians. E aí a Boeing comprou a McDonnell. Mas a Boeing não é mundial. Hein? A Boeing e a Palmeiras também. Olha lá. E nesse mesmo ano em que grandes mudanças aconteceram, foi formada a Star Alliance. Qual que é a importância da Star Alliance? A importância da Star Alliance é que ela passou de estar um novo padrão em que as companhias se juntam em grupos e com isso elas trazem um monte de benefícios para os clientes e entre elas também. Em 1998, surgiu a Trip e com a Trip serviços foram retomados para a Fernanda de Noronha. Quem conhece sabe como é bonito voar para lá. Em 1999, surgiu uma das concorrentes da Star Alliance, que foi a One World. Preciso correr aqui. Em 1999, surgiu a BRA, outro símbolo que mostra como a aviação brasileira estava crescendo, se expandindo e apostando em novas propostas. e em 2000, surgiu a JetBlue, que foi uma empresa fundada pelo David Nileman, que vocês... Não, é que já... Não, enfim. Em 2000, que foi o ano que surgiu a JetBlue, a gente teve que assistir a essa tristíssima cena que foi o acidente fatal com o Concórdia, que foi também o que precipitou o início do fim de operações dessa ave magnífica. De novo, na série Alianças, em 2000, surgiu a terceira e grande aliança do mundo, que foi a Sky Team. Então, hoje, nós temos três grandes alianças, que são a Star, a One World e a Sky Team, todas praticamente do mesmo tamanho. Essa foto, que fui eu que fiz, mostra o terceiro 737 que a Gol recebeu. Qual é a importância da Gol? A Gol foi a primeira empresa aérea moderna do Brasil. Todas as outras eram empresas que tinham uma longa história, longos históricos, que tinham passado por crises, por décadas, por dificuldades, que tinham crescido, sobrevivido e conquistado o seu espaço. A Gol surgiu do zero. Ela era o que se chama, na aviação e em outros setores, de startup. Ela começou do zero. E começou muito bem com seis Boeing 737-700, oferecendo tarifas bastante competitivas e voando de e para com Goiás. E, com isso, ela começou rapidamente a conquistar uma parcela do público que não tinha grana para voar na TAM, que era cara, na Varig, que era cara, mas que já não queria a qualidade da VASP, sobretudo, da Transbrasil, que já andavam queimando um olhinho 40. Então, ela rapidamente conquistou o espaço e, com a conquista do espaço da Gol, com o crescimento irrefreável da TAM e com um incrível conjunto de mudanças que ocorriam na economia mundial e na economia brasileira, a gente começou a ver a derrocada final das companhias aéreas brasileiras que até então dominavam os céus. Essa foto aqui também foi o que fiz. aconteceu em julho de 2006. Eu aluguei um helicóptero para poder fazer essa foto. Só para poder fazer essa foto. Antes disso, porém, o mundo mudou para sempre, em 11 de setembro. Não preciso nem perder tempo explicando qual foi o impacto sem trocadilho que esses quatro atentados provocaram. Mas eu gosto de lembrar sempre o quanto eles impactaram a aviação. Primeiro, porque utilizaram a aviação como veículo de destruição, o que fez com que muita gente ficasse um tempão sem voar. Eu não vou voar num negócio que pode ser jogado por um terrorista contra um prédio ou uma cidade. Então, estou fora. Se eu ia para Nova York, não, eu vou para Ubatuba. Então, complicou mesmo. Não, diminuiu o número de viagens. Aumentou brutalmente os custos das companhias aéreas que passaram a ter que pagar seguro, porque agora você podia perder um avião porque você teve um acidente ou porque ele foi derrubado por um cara de turbante. E aí, a indústria teve que se reinventar. As experiências em aeroportos que já não eram boas ficaram piores ainda. Longas filas, segurança, tiro sapato, revista velhinha, foi ficando um caos. E as companhias mais fracas não foram aguentando o tranco. A TWA, que era tradicional, fechou. A nossa querida Transbrasil não aguentou. Também foi para o Vinagre, sobretudo depois que o seu fundador Omar Fontana faleceu. E, numa página um pouquinho mais legal, em 2002, a Embraer recebeu os... Recebeu não. Colocou para voar o primeiro dos E-Jets, que são aviões maravilhosos e que fizeram a Embraer ser o que ela é hoje, uma potência mundial. A Oxaner, nossa vizinha, começou a voar em 2002, tem uma história tão colorida quanto os seus aviões inicialmente. O Germain Fromovitch recebeu dois aviões com o pagamento de uma dívida, não sabia o que fazer com eles e falou ah, poupa, vai esse negócio aí. Nasceu a Oxaner. Vou falar essa piada, só quero dizer o seguinte, eu sou casado com uma moça judia e tenho dois filhos judeus. Não existe judeu que é dono de companhia aérea no mundo. Eles sabem fazer negócio. O único judeu que é dono de companhia aérea no mundo é o Germain. Judeu não gosta de perder dinheiro. Tirando o Germain, não tem outro judeu que é dono de companhia aérea. Não estou brincando, é sério, não tem. Em 2002, Varig, Nordeste e Rio Sul se unem para tentar sobreviver, mas já era tarde demais. Elas tentaram criar sinergias e ganhar escala e racionalizar a oferta, enfim, e parar uma coisa estúpida que elas tinham, mas elas também competiam entre si, que é uma coisa meio inacreditável, mas o time da Rio Sul não se pegava com o time da Varig, que esnovava os caras da Nordeste. Enfim, a miséria humana, mas não deu tempo mais para a Varig. Não deu tempo nem para a Suicera. Quem diria? O símbolo nacional, a Suicera, fechou. Os bancos cortaram o crédito, a empresa fechou. Em 2003, outra coisa que acabou foi o Concorde, infelizmente. Em outubro de 2003, decolaram os últimos voos. Essa é uma foto da chegada do último voo do Concorde em Londres e o mundo voltou a andar só a mil quilômetros por hora e não dois mil quilômetros por hora. Em 2004, a Air France e a Caliame se fundiram. O que tem isso de importante? Isso significou o surgimento da primeira mega-carrier na Europa. Quando elas se fundiram, as concorrentes falaram, bom, e agora? Eu tenho que concorrer contra uma empresa que tem quase mil aviões, vou ter que me fundir também. E aí começou uma reação em cadeia da Lufthansa a comprar concorrentes da British Airways, comprar concorrentes e se formaram três grandes grupos. Esse é o primeiro, o segundo é o grupo da Lufthansa, o terceiro é o grupo da Iberia British Airways, que é o International Air Group. Em 2005, fim da linha para a nossa VASP, não deu, ela não aguentou as condições difíceis do mercado, não aguentou a competição da Gol e não aguentou a família Canhedo. Então, realmente, eram três pragas difíceis de escapar e a empresa ficou no chão em janeiro. E, em julho do ano seguinte, apagou-se a estrela brasileira. Quem diria que a estrela brasileira iria se apagar? Pois apagou. Ela não aguentou esses mesmos fatores, com a diferença que o fator endógeno que destruiu a Varig não foi a família Canhedo, mas foi a fundação Rubem Berta, que estragou por muito tempo a Varig e impediu os executivos de tomar as decisões acertadas e, como diz aquela velha piada, ela fez aquilo que é a arte de administrar o circo a partir da jaula do macaco. Ou seja, não vai dar certo. Você precisa ter firmeza nas decisões e a fundação impedia a Varig de tomar qualquer decisão que fosse acertada. Fechou. Não tem jeito. No ano seguinte, a tragédia da Gol dá origem a um fenômeno tipicamente brasileiro, porque a gente, como uma jovem democracia e como uma nação que tem consumidores ainda inexperientes, a gente não sabe se portar de maneira geral. Então, a partir do acidente da Gol, começou a formar fila, problema de tráfego aéreo, de controle, e aí começou até aqueles barracos de quebrar, check-in, gente apanhando, enfim. Ou seja, isso ficou conhecido como o apagão aéreo. Nesse ano trágico para a aviação por causa desse acidente no Brasil, uma nota feliz foi o surgimento do primeiro A380, o primeiro voo regular dele, e no ano seguinte, o que se chamava de VRG, que era um requentadão da Varig, que não era mais Varig, mas, enfim, chamava-se Varig, mas não era, foi comprado pela Gol e durante um tempo ela voou com essa identidade. Em 2007, sumiu, desapareceu a BRA, que era uma empresa que tinha uma história curta, mas muito complicada, e a suspensão da BRA, pouca gente sabe, ensejou o surgimento de uma nova companhia no dia seguinte, no ano seguinte. Em 2007, a Trip adquiriu a Total, cresceu e se transformou na maior aviação, na maior empresa de aviação regional da América do Sul, da América Latina. Em 2008, voou o último 707 no Brasil, encerrando uma época incrível, se a gente lembrar, esse foi o primeiro avião a jato para valer do mundo, foi esse, e ele voou até 2008, ou seja, ele voou exatos 50 anos no Brasil, não é brincadeira. Aliás, no Brasil ele voou de 1960 a 2008, no mundo ele voou de 1958 até 2014, se não me engano. E agora a gente entra na fase final da palestra e no mundo mais moderninho, que é o surgimento da Azul em 15 de dezembro, e o surgimento da Azul tem a ver com o fechamento da BRA, mas eu não tenho mais tempo de contar essa história, porque essa é muita conversa. Em 2008, aconteceu nos Estados Unidos a primeira mega fusão, que foi quando a Delta comprou a Northwest e é exemplo do que tinha acontecido na Europa, com o surgimento de mega carriers, isso catapultou nos Estados Unidos a necessidade das concorrentes se fundirem também. Em 2009, a TAM adquiriu a Pantanal, mantendo a forte presença que a TAM tinha e tem até hoje em Congonhas. Em 2010, em reação à Delta e Northwest, United e Continental se uniram. nesse mesmo ano a LATAM foi formada, dispensa apresentações. Em 2011, outra mega fusão de Ibéria com British Airways, fundando, dando origem ao IAG International Airline Group, que é hoje uma das três gigantes da aviação na Europa. E em 2011, o mundo deu um outro salto qualitativo tecnológico quando voou o primeiro 787. O 787 não é simplesmente um novo avião. Ele é o primeiro avião de uma nova geração, em que os aviões são praticamente aviões de plástico e não mais de metal, em que uma quantidade inacreditável de avanços tecnológicos é embarcado em cada avião, mudando completamente as equações econômicas. como o 747 trouxe uma redução de custo quântica de 30%, esses aviões estão fazendo a mesma coisa no mundo. O 787 e a 350 reduziram de tal maneira os custos para as companhias aéreas que eles estão começando a criar uma nova revolução. A revolução se manifesta muito claramente com o surgimento de empresas novas, internacionais, que usam esses aviões e podem oferecer voos de 12, 13, 15 horas, sem escalas, e cobrar e ganhar dinheiro cobrando passagens de 200, 300, 400 dólares. São as low costs de longo curso, como a Norwegian, por exemplo, que está prestes a vir para o Brasil e começou na Argentina. Em 2012, Trip e Azul fizeram uma fusão, se transformando na terceira força da aviação comercial brasileira. em 2012, Viracopos, Galeão e Guarulhos foram privatizados, dando origem a um novo patamar de investimento no setor. Em 2012, a Webjet desapareceu, a Verdinha foi comprada e engolida pela Gol. E ela foi, talvez, a última low cost do Brasil. E, de novo, só para concluir aquela fase de mega fusões, a American e a US Airways se fundiram, e é muito legal imaginar isso, que, embora o nome seja American e a companhia e os aviões tenham essa cara, a administração praticamente total da companhia é da US Airways, que era menor, mas tinha um time mais competente, então, é um desses casos em que a identidade, que é o que todo mundo enxerga, que parece ser a American engoluiu a US Airways, nos bastidores da história é justamente o contrário. em 2014, a gente começou a ter graficamente, fisicamente, matematicamente, a alegria de ver o número de menores acidentes fatais da história. Esse número foi batido em 2017 com zero fatalidades no ano passado. Em 2015, entrou, o que, para mim, é um avião absolutamente extraordinário. tem alguém aqui que voou o A350, o XTB? Bom, é extraordinário, não é? Não, eu sei. Mas, enfim, eu sou apaixonado por esse avião. Você também é, comandante? Tá bom. Que é um avião, esse é outro daqueles aviões que vem e muda a história da aviação. Em 2015, a Azul foi a lançadora mundial do Embraer E2 e vai receber o primeiro 195 E2, acho que, ano que vem. Só que, em 2016, a aviação brasileira que vinha crescendo, vinha numa trajetória ascendente de sucesso, venda, rentabilidade, virou e mergulhou e está com muita dificuldade saindo desse mergulho, porque isso é consequência da economia brasileira que também entrou em parafuso. Com graves consequências, com empresas realmente reduzindo, demitindo e uma série de dificuldades que realmente a gente não precisava estar passando por isso. Em 2016, a marca Tandes apareceu, nascendo a Latão. Para quem realmente é patriota como eu sou, foi um momento triste, porque azul e vermelho não são nossas cores, são as cores do Chile, mas paciência. Eu também tenho que ter uma visão pragmática a entender que isso é inevitável e na nova realidade mundial em que o capital vai de um lado para o outro, entra e sai, isso pode acontecer. E lições a aprender que você pode ser grande, mas isso não te garante, você tem que ser rápido. A Tandes era muito maior do que a LAM, só que a LAM era mais rápida que a TAND. E o futuro está na rapidez e não no tamanho. em 2017, Boeing Airbus divulgaram um estudo dizendo que, aí, é bom, 617 mil novos pilotos serão necessários até 2035. E eu falo isso com muita alegria porque meu filho vai ser piloto. Vai realizar o meu sonho. E em 2017, só para vocês entender o tamanho da encrenca e que isso não é brincadeira, a Ziana passou a oferecer salários de 400 mil dólares por ano para primeiros oficiais. Só para vocês entenderem quanto é 400 mil dólares por ano, um vice-presidente nos Estados Unidos, vice-presidente, ganha 250 mil dólares por ano. O vice-presidente da American Airlines ganha 250 mil dólares. O piloto da Ziana, do A320, primeiro oficial, vai ganhar 400 mil dólares com passagem, hospedagem, plano de saúde. Pois é, não, esse é o problema, esses caras vão vir recrutar aqui. Já estão. A TAP veio semana passada. A Emirates já veio algumas vezes. Enfim, o que tem de legal? Estou aqui em meio a pilotos. O que eu tenho... esse você voou, comandante? Não, está bom. Viu? Essa é a minha frustração. Mas, enfim, eu me excedi demais no tempo, mas eu só quero... O próximo quadro é o último. e eu termino com uma frase do meu pai, que era jornalista. E a gente vive tempos muito loucos, não é? A gente está vivendo tempos em que os valores morais estão voando de dorso, que as famílias estão se dividindo por questões políticas, em que árbitros de vídeo estão decidindo campeonatos. a Federação Paulista entra, marca, desmarca a pênalti depois de oito minutos, enfim. Em tempos malucos como esse, a gente só pode esperar e eu só posso concluir dizendo o seguinte, para o Brasil e especificamente para o nosso avião, eu não sei o que vem pela frente, mas eu só espero que venha pela frente. Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente tem tempo para umas três perguntinhas. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu quis ser rápido porque eu estou com uma pergunta para lhe fazer e já foi desde o começo da sua palestra, quando você mostra que as companhias não são rentáveis, elas não são lucrativas. Uma curiosidade minha, a gente sabe disso, nós sabemos que as empresas aéreas, eu, por exemplo, não gostaria de ser dono de uma empresa aérea. Eu sou o DC. Pronto, está explicado. Mas não tem cara. Tem que cuidar da lojinha, não tem ideia. A minha pergunta é por que então se formam e se mantêm empresas aéreas? Claro que elas são extremamente importantes, claro que a gente ama elas. Eu adoro que tenham pessoas desavisadas, como você bem disse, que compram aviões desse porte para que a gente possa realizar esse sonho, voar e transportar pessoas, etc. Por quê? Por quê? Exatamente. Eu poderia escrever um livro sobre isso, porque eu pesquiso isso, porque eu também não entendo. E eu coleciono frases e raciocínios e estudos que tentam explicar o irracional. e vou te responder da seguinte maneira. Tem duas que eu acho impecáveis. Uma é do Robert Crandall, que foi presidente da American Airlines. Ele falou o seguinte, esse é um negócio irracional, um negócio horroroso. Eu era presidente da Companhia Aérea American e do A-Advantage, que é uma outra companhia que era programa de milhares. Se eu tivesse que vender um, eu venderia a Companhia Aérea. Esse negócio não dá dinheiro. This is a rotten business. Foi o que ele falou nessa ocasião. Essa é uma. Por que não dá dinheiro? É uma longa explicação, mas tem a ver com um setor incrivelmente regulamentado. É muito difícil você escapar de regras. Para comprar esse avião, você chega no fabricante e você tem que comprar um motor que está debaixo da asa. Não tem como negociar. E outras. Ou é Boeing ou Airbus, não tem como abaixar preço. Quer dizer, é tudo tão fechado que você não consegue reduzir. Esse setor é incrivelmente impactado por elementos que você não controla. Preço de combustível, alterações geopolíticas, crises macro e microeconômicas, vulcão entre a erupção, inverno rigoroso. Tudo isso impacta o seu resultado, porque a margem histórica da aviação é um e meio negativo. O que significa que algumas companhias ganham dinheiro e sempre ganharam e a maioria perde dinheiro. A Itália nunca deu lucro, nunca. A Companhia Aérea da Itália nunca deu lucro. Mas a explicação que eu mais gosto é a seguinte, porque a aviação é sexy. Que outra indústria te permite sentar ao lado de um perfeito desconhecido, passar 12 horas ao lado desse desconhecido com uma bebida na frente e, quando você acorda, você está em Paris? Não é sexy? É isso. Obrigado. Tem mais perguntas, por favor. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas é... E acabei de esquecer. Manda, manda, manda. Qual é o futuro do A380, na sua opinião? E o que aconteceu com o MH370? Está fácil, né? Está fácil, né? Está bom, né? Estou bonzinho. O futuro do A380 é o futuro de todo avião que entrou muito maior do que a maior parte do mercado poderia absorver. Ele atinge, ele supra as necessidades daquele nicho pequeno para o qual ele foi desenhado e ele espera que mais gente compre o avião por suas características. Mas a verdade é que o A380 tem um mercado promissor ainda e ele... A Airbus vai manter o avião em banho-maria, vai manter o nível de produção baixo. A encomenda da Emirates permite com que ele seja fabricado, ainda por um período importante. E eu acho, acredito mesmo, que daqui a alguns anos, provavelmente uns cinco, seis, sete anos, a gente vai voltar a ver outras encomendas fazendo com que esse avião tenha lugar num lugarzinho reservado. O que pode ameaçar essa hegemonia da Airbus no segmento acima de 500 assentos é que a Boeing já está estudando um novo avião para 500 a 700 assentos. A diferença é que esse avião não tem a configuração tradicional, ele é uma asa voadora, que tem uma série de vantagens incríveis do ponto de vista aerodinâmico, tem uma super desvantagem que é um avião sem janelas, mas isso vai ser suprido com monitores de alta definição ligados em telas real-time em que você vai ter uma janela virtual na sua frente para não dar claustrofobia. Ainda não nasceu, a Boeing está estudando, não faz muito barulho sobre isso, mas a Boeing quer lançar um concorrente na categoria de 500 a 700 lugares que tem uma pegada, um footprint aerodinâmico totalmente diferente do tradicional fuselagem, asa e empenagem. Vai ser uma asa voadora com motores elétricos, provavelmente, vai ser um avião elétrico, e vai ser um avião que vai provocar um salto tecnológico tão extraordinário que ou você vai ter ele ou você vai ter ele. Então, isso é o que eu tenho para te falar do A380. E a segunda é? O Maleigen. O Maleigen foi derrubado pela tripulação. É a minha opinião, sempre foi. No dia que ele caiu, eu falei, esse avião foi desviado pela tripulação. Minha teoria é que esse avião intencionalmente foi desviado por um dos dois integrantes da tripulação, que certamente incapacitou o outro tripulante, certamente tirou a vida do tripulante, e aí, sendo ele um profissional, conhecendo tudo do avião, desligou os sistemas de rastreamento, transponder, etc, etc, desceu o avião para uma altitude em que ele não podia ser rastreado e saiu em direção. Hoje você sabe que ele foi cair no Oceano Índico. Se você olhar o mapa e pegar a Kuala Lumpur e Beijing, você vai estar voando numa proa nordeste. O avião caiu numa proa oeste. Quer dizer, é que nem o Varig que caiu lá no Xingu. Saiu de Marabá para Belém e foi cair em Mato Grosso. Quer dizer, isso não acontece por acaso. Então, esse avião foi derrubado pela tripulação. Recentemente, a gente teve um treinamento de FRMS e muito foi se discutido sobre os ultra long haul. E a questão do voo da Singapur, que agora, dia 9, inaugura Los Angeles, já que Nova York, New York, já está funcionando. A Cantas tem a possibilidade de fazer um voo de 22 horas. A gente estava discutindo mais cedo com a questão da fadiga. Como é que fica a tripulação? Com uma perna tão longa dessa, vai ter que ter oito pilotos na aeronave para fazer um. E por que a gente está tão longe disso acontecer? Eu sei que a gente não sou uma experta em legislação, mas pelo pouco que a gente lê, eu como acadêmica, a gente vê que tem muita restrição para o piloto brasileiro fazer pernas tão longas. Enfim, você acha que a gente está longe de chegar nesse ultra long haul? Vou te falar o seguinte, eu trabalhava na Azul e um dos planos da Azul era fazer Campinas-Sidney com a 350, que é o ultra long haul. Não é tão longo quanto esses voos que você citou, mas é um voo longo também, é um voo de 17 horas. E a gente queria mesmo, ia trazer o A350 para fazer São Paulo-Sidney. Aí tem duas questões. A primeira em relação aos impactos fisiológicos que um voo de 20, 22 horas, uma jornada, que não é só o voo, a apresentação e o depois. Então, jornadas de 22, 24 horas provocam a tripulação. O que eu já estudei do assunto, que eu acho fascinante, mostra que a tripulação que faz esse voo faz no máximo dois por mês. E aí fica inativa para o corpo se recuperar, porque os efeitos de um nível de exposição a nitrogênio, redução da densidade de oxigênio, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que acontece dentro de uma cabine de avião num voo de 22 horas, são muito mais graves do que a gente poderia imaginar. A degradação da qualidade, do estado de saúde de quem tripula um avião desses, ela não é em progressão aritmética, é geométrica. Então, o voo de 14 horas não é só duas horas pior do que o voo de 12, é três vezes pior. O voo de 16 é cinco vezes e é geométrico. Então, os médicos, os cientistas que ajudaram a estabelecer esses estudos junto à Singapore Airlines, que foi a pioneira precursora dos ultra long ranges, determinou que quem faz esse voo faz no máximo dois desses voos por mês e o resto tem que ficar inativo. Ou, como eles preferem fazer, faz um ultra long haul por mês e não mais. Então, faz um desses, fica quase 20 dias sem voar, aí vai fazer voos de no máximo 10 horas de duração, que é para manter isso sob controle. Eu acho que isso vai demorar a chegar no Brasil por uma questão. O mercado brasileiro, de maneira geral, do ponto de vista comercial, ele se interessa por destinos que não estão tão longe assim, sobretudo com a economia deprimida como está. Se o Brasil tivesse juízo e tivesse caminhado pela frente, para frente, nos últimos 15 anos, a gente estaria numa condição econômica muito mais pujante, a gente estaria tendo uma relação comercial muito grande com a Ásia e provavelmente aí sim haveria mercado para se voar de Rio e São Paulo para Tóquio, para China e para outros destinos que talvez com outra long range você pudesse alcançar. Outra coisa que é bom lembrar, a cidade antípoda de São Paulo é justamente Tóquio. então o destino mais distante aqui da Baronesa de Bela Vista é o centro de Tóquio, a cidade mais longe de São Paulo é Tóquio. Portanto, vai ser necessário um patamar de capacidade aeronáutica que ainda não existe e que é um avião que pode voar praticamente 23, 24 horas. O LR não faria, por exemplo, São Paulo-Tóquio, mas faria, talvez, São Paulo-Beijin, ou 350 já faria São Paulo-Cidney. Mas eu continuo te dizendo isso. Se o Brasil tivesse entrado nos eixos e tivesse crescido e tivesse uma linha de comércio e desenvolvimento pujante com a Ásia, aí sim a gente teria mercado para servir Beijing, Bangkok, Seul, sem escalas. E aí sim, talvez a gente tivesse um LR. Mas a gente não tem esse país, não é? Um dia, quem sabe, a gente vai ter. Gente, então agora quero convidar o comandante Aldo Bien, o comandante Daniel Ribas, Bertacini também, a entregar uma placa para o Gianfranco Betting. O Bien vai falar umas palavras ainda. A gente vai ter um sorteio ainda, não levantem para ir embora e depois vai ter as palavras finais do Bien. Essa aqui, agora, essa é só uma lembrancinha, por favor, pela palestra maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente só está a agradecer, na verdade, a vontade, a vontade é que você ficasse aqui com a gente quatro horas explicando. Eu só quero perguntar se o comandante tem essa placa. calma, 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 calma. Você vai ter duas, você vai ter duas. É isso aí. Isso aí. Mais uma lembrancinha, olha aí, essa é a lembrancinha mesmo. mas ele adora, essa é a que ele mais vai gostar. É, é uma maquete da Vrapapa. Pode abrir, pode abrir. Posso abrir? Pode abrir. Espera aí. É naquele padrão da drag, ou naquela cena. Espera aí. Vamos, é melhor tem que ir embora que vamos sortear uma dessa aqui também. Sorteia três livros também. Sim, vamos. Obrigado, muito bom. O design a gente tentou, foi homemade o design. Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Pessoal, a gente está caminhando para o encerramento. Antes disso, Jean Franco, muito obrigado por nos enriquecer com tanto conhecimento, nos abrilhantar. O interessante é que essa é uma sala de apaixonados, são todos apaixonados. A aviação é apaixonante. Para os aviadores e para quem não é aviador também. Interessante isso, como isso, como isso merece um livro também, esse vírus, o aerococos do morro, que é incurável. A Abrapac é uma associação exclusiva de pilotos. Nós somos a única associação brasileira exclusiva de pilotos profissionais. O que quer dizer que só são aceitos membros como associados aqueles que são aviadores. entretanto, a gente tendo um número de personalidades inspiradoras, como você, por exemplo, a gente criou, ano passado, uma categoria do qual o primeiro homenageado, prestigiado a nossa categoria de membro honorário, o major aviador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, coronel, desculpa, ele se aposentou e se torna coronel, eu não entendo muito disso, desculpem, senhores. Mas a gente gostaria de ter a honra de nomeá-lo como o segundo membro honorário da Abrapac. Por favor, a senhora. essa aqui é o super trufo. Obrigado, Jean Franco. Muito obrigado. Na verdade, é uma singela forma que nós temos de... você é uma pessoa que tem que estar no nosso meio, você tem que estar no meio e andar no meio de aviadores, como pode ficar do lado de fora. Então, é a forma que nós temos de segurar você aqui. Agora você dançou, você faz parte dessa família. Abrapac. Muito obrigado. E eu tenho que desfazer uma injustiça que foi cometida de manhã, Karine? Faltou te entregar a sua maquete, Karine. É. Obrigado a você, Karine. Obrigado.